Música Maravilha da flor, a flor da maravilha Eu comparo a belezinha Sendo pouco apreciada, mas pulou mais modestinha Quando eu sinto seu abraço, eu penso até que o mundo é seu Quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Quero saber o que dançamos, eu e ela, ela e eu Belezinha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu, a flor da flor Belezinha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu, a flor da flor Uma flor da maravilha, eu comparo a belezinha Sendo pouco apreciada, mas pulou mais modestinha Belezinha é a flor da maravilha O mundo festejando, eu e ela, ela e eu Quero saber o que dançamos, eu e ela, ela e eu Música Maravilha da flor da maravilha 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 E é assim que eu saco cantana na lagoa Com a toalha improvisada em dez pés E éaaa, sempre sou do que cantar na lagoa Sendo pelo adeu do brisa vem de pet É tão gostoso o morão lá na roça Uma palhaça perto da beira do rio E quando a chuva cai e sobe Fica contente da terra A gente no seu desafio Fica contente do rio E quando a chuva cai e sobe É tão gostoso uma arela da nossa Uma palhaça perto da beira do rio É tão gostoso uma arela da nossa Se uma arelaça é na beira do rio E quando a chuva cai o sábio Fica pro Telegia Que alegra a gente no seu desafio Fica pro Telegia Que alegra a gente no seu desafio Paga o pião Comprasso, pagasso, pagasso Que alegra o que é a sua mulher Comprasso, pagasso, pagasso Que alegra o que é a sua mulher Marina, não vai sair, eu sou desci desse riboliço, não vem só comigo, não Quero ver todos comigo, já cortaram meu rumbi, que eu não sou mais de rir ou não Eu sou duro, sou maduro, me também muito segura, ainda posso dar no couro Você vai gostar, vai se apaixonar, vai cair no choro Ai, que o couro como não gosta, que isso é homem comum, é que o homem faz Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Rapaz, põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Depois não adianta você gerir, você gerir, você chorar A gente da piada quando sente sede, o cabelo se afirma quando vem cuidar Olha a morilha, se tu tira, se junta com o teu tepiro, não é sempre bom demais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Amor, ela não vai sair, se eu deixe desligar, isso não pensa comigo não Quero romper comigo, já cortaram meu umbigo e não sou mais menino não Eu sou duro, sou maduro e também muito segura, ainda posso dar no couro Você vai gostar, vai se apaixonar, vai cair no choro Olha a morilha, se tu tira, se junta com o teu tepiro, vai ser bom demais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Pois não adianta você gerir, você gerir, você chorar A gente da piada quando sente sede, o cabelo se afirma quando vem cuidar Olha a morilha, se tu tira, se junta com o teu tepiro, vai ser bom demais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Eita, porrazinho! Põe uma rasteira, põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Põe uma rasteira, liga, sigo na esteira e não lhe solto mais Tome aqui, véi!